Fala galera, Bruninho, Sasset de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu venho trazendo pra vocês o meu primeiro gameplay de Advanced Warfare Finalmente chegamos no futuro, já se foi a era Ghost, deixa isso pra trás, graças a Deus Agora é hora de falar de Advanced Warfare, é hora de se divertir um pouquinho mais Bom, essa aí é a primeira gameplay que eu tô trazendo pra vocês, não é a minha primeira partida Infelizmente o Advanced Warfare não tem o Theater Mode, então eu acabei perdendo bastante coisa aí de começo Porque eu não tava gravando, eu perdi até umas partidas bem legais, essa daí não foi a minha melhor partida não Mas não tem problema, gameplay é o que não vai faltar de Advanced Warfare aqui nesse canal Bom, eu tenho algumas ressalvas a fazer logo de cara Mas em primeiro lugar é preciso deixar bem claro que eu tô jogando no Xbox 360 Eu não tô jogando em nenhum videogame da nova geração no One ou no PS4 ou até mesmo no PC Eu tô jogando no 360 Então é possível que algumas das coisas que eu falho aqui nesse vídeo talvez não se apliquem na nova geração Porque a gente tá jogando aí numa geração atrasadinha, de repente tem alguns bugs que na nova geração não tão rolando Eu já tô esperando aí meu Xbox One chegar, você que me acompanha no Twitter sabe que eu já peguei um Só não chegou ainda, deve tá chegando hoje, segunda-feira Eu acredito que não mais tardar amanhã, terça-feira Então eu vou saber bem a diferença das duas plataformas E aí eu vou poder passar isso pra vocês com mais detalhes Pra que você que de repente tá fazendo a transição de uma pra outra aí não fique tão perdido Bom, em primeiro lugar a jogabilidade é Call of Duty É bem óbvio isso que eu tô falando Mas você que é acudista entendeu bem o que eu quis dizer O jogo tá bem fluido, a jogabilidade bem solta, bem simples E a inclusão desses novos movimentos não foi nada de ruim, cara Assim, o Double Jump é uma parada bem simples, é óbvio Você que já jogou God of War não vai ter problema em Double Jump É só apertar o A ou o X duas vezes E os dashes, cara, os slides Na verdade os slides não, né Os dashes também são bem intuitivos É um movimento novo, eles tão sendo feitos no analógico esquerdo Mas eles são bem simples de pegar Se você demora um pouquinho a se acostumar Mas uma hora que você se acostuma, você consegue fazer numa boa Eu não sei se nessa partida aí eu já tava bem tranquilo fazendo os movimentos Talvez eu ainda me enrole um pouquinho Mas agora eu já tô bem safo, já tô bem relax Essa coisa, como eu falei, tá bem intuitiva Você consegue fazer todo o movimento que você tá pensando E consegue executar bem fácil Ele tem esse movimento aí que eu acabei de fazer Que é um slide É aquele que já tem no Ghost É o mesmo movimento aí É o mesmo mecanismo, mesmo comando Pra você fazer o Dolphin Dive Ou então aquele slide do Ghost Que é deixar a bola ou o analógico direito apertado Eu sempre jogo no Tatican Então é o analógico direito E aí ele faz esse slide Os dashes, como eu falei, tão no analógico esquerdo Mas tão bem intuitivos Uma vez que você pula Você pode fazer dashes em quaisquer direções Então tá bem interessante de jogar A jogabilidade tá bem fluida Mesmo na plataforma antiga Não tá caindo frame no meio da partida Então isso acaba não atrapalhando Tem um bugzinho aí que eu identifiquei No começo eu achei até que fosse por conta de conexão Mas depois de um tempo eu saquei que era um bug mesmo Que é quando você vai fazer um Double Jump Às vezes vai subir num telhado E aí o jogo eu não sei se ele não tá calculando direito Se você teve altura pra fazer aquele pulo ou não Às vezes você vai fazer o salto Dá de cara na parede E seu personagem aparece caindo no chão novamente E de repente no frame seguinte Você já tá em cima do telhado normal É como se você tivesse feito o pulo E ele tivesse dado uma lagada Não tivesse entendido que você já tava lá em cima Eu identifiquei esse bug em algumas vezes Como eu falei no começo eu achei que era conexão Depois de um tempo eu vi que não era Que era um problemazinho Uma falhazinha mesmo do jogo Eu não sei e não acredito que isso esteja acontecendo Na geração atual Nos PCs, no Xbox One ou no PS4 Como eu falei eu tô jogando no 360 Pode ser que esse seja um bug aí Somente pra geração antiga Como eu falei daqui a pouco eu tô com o An Vou poder te responder se isso tá acontecendo lá também Esse é um bugzinho bem chato Mas uma vez que você saca que tá acontecendo Você não se enrola muito não Às vezes num duelo ou outro você acaba tendo um problema Porque se o inimigo já estiver em cima do telhado Ele vai te ver no telhado antes mesmo de você ter chegado lá Pra você vai parecer que você não chegou lá Que você tá caindo no chão Mas o cara já tá te vendo e tá atirando em você Então esse é um probleminha chatinho que tá rolando Mas fora isso não é nada demais não Fora isso a jogabilidade tá rolando muito boa Tá valendo a pena comprar o jogo E se você de repente comprar a versão digital Você sabe que até março se não me engano Você vai poder fazer o download gratuito Na geração nova Então eu fiz isso exatamente porque eu já peguei o An Mas não chegou Então eu comprei a versão digital no 360 Assim que chegar meu An Vou fazer o download de grátis Essa foi a melhor notícia pra mim do Advanced Warfare Que aí eu tô podendo jogar agora Mesmo sem estar com o console na mão Bom, falando um pouquinho do jogo Tem algumas mudanças que eu achei muito interessantes Em primeiro lugar Tem um menu de acesso Controle vibratório Controle tática O layout de botões Volume, música Tudo isso Dentro do menu de jogo De espera Quando você tá esperando uma sala Você tem acesso a isso Eu não me lembro de nenhum Eu não sei o Ghost Mas os Call of Duty anteriores você não tinha Ou você saia do lobby Ou você entrava na partida Pra ter acesso a isso Então se você quiser mexer na sensibilidade Você pode fazer isso dentro do lobby Que você tem acesso ao menu Isso eu achei bem interessante Uma coisa ruim É que ele não tem Como você escolher o tipo de conexão Como tem nos Black Ops E de repente Acho que no MW3 No Ghosts eu não sei Mas que você pode escolher Se você vai jogar numa conexão local Se vai ser aberta Pra você fazer Encontrar sala diversa Como não tem como escolher agora E tem muito pouca gente jogando ainda Eu caí muito com gringo Principalmente porque eu joguei de madrugada Então de repente tinha muita gente Que não tava acordada ainda E eu joguei muito com gringo E isso me prejudicou bastante Deveu muito problema na conexão Que aliás Tá um pouquinho instável De vez em quando Você fica dropando bastante aí A conexão Dando bastante lag Mas Quando o jogo tá fluindo bem Quando a conexão tá boa E tem um hit detection decente Não tem problema de spawn Eu vi muita gente reclamando Mas o spawn não me incomodou Nem um pouco Tá De vez em quando Dá um bugzinho de spawn O cara nasce um pouco perto demais Nasce atrás de você Mas não é nada escandaloso Não é nada como Ghosts Ou até mesmo Como foi o lançamento Do Black Ops 2 Pra lançamento Eu acho que tá perfeito Principalmente porque Os mapas são grandes Então isso não tá chegando A atrapalhar não Se você vê nego reclamando De spawn Tá sendo chato demais Porque não tá chegando A atrapalhar O problema de spawn não Uma outra coisa interessante É que você já pode Mexer na tua classe Assim que você começa Você não tem que chegar A determinado level Pra poder a partir dali Fazer a construção de classe Então você pode criar A classe desde o começo Claro que você vai ter Poucas opções de armas Perks, etc Mas ele sempre te dá Duas armas De cada categoria Então você pode escolher Eu tô usando no caso A AK-12 Eu usei uma sniper também Que é muito boa A segunda sniper Que veio liberada já É muito boa Então esperem aí Bastante gameplays de sniper Você sabe que eu tô In love com sniper Ultimamente E essa sniper aí Tá bastante BO2 Aliás Eu poderia dizer Que o jogo tá muito mais Pra BO2 Do que pra ghosts Bom Era isso Essas foram as primeiras Impressões que eu tive É claro que não tem Nenhum grande destaque Eu joguei muito pouco Mas como eu falei A gente vai ter Bastante vídeo ainda De advance de warfare Pra poder discutir Bastante coisa E sempre que eu pegar Uma dicasinha ou outra Eu vou trazer pra vocês Então aguardem Ainda hoje no canal A gente vai ver Pelo menos mais uma partida aí Pra gente ressaltar Mais alguns detalhezinhos Que eu tiver observado Bom É isso Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço